Olá pessoal, eu estou eu aqui de novo com mais um vídeo de aula com o Alcooleiro e agora com uma novidade com o Faísca, que chamou ele assim, foi assim que eu vou colocar a mão nele, porque eu comprei no mercado livre, então som meio bacana também. Bom, antes de mais nada também quero dizer que eu vou ficar um tempo sem postar o vídeo, e já não postava agora então, porque eu tenho uma meta de estudar poenense esse ano, eu vou estar estudando o meu pai nesse todo, vou estar estudando para o Enem e sair mais da frente da profissionalidade também. Vou usar o que interessa, a música que vou ensinar hoje é a música a risco da Marcelo Thaís, algumas pessoas me pediram de aula da música, de música da Marcelo Thaís, não o Lele, e agora eu vou ensinar ela, que vem na música. Ela tá no tom de ré, os acordes que vamos usar esse ré aqui, o ré que todos conhecem esse aqui né, nós vamos usar esse ré aqui, que é feito com uma pestana na segunda casa, que tem todas as cordas, e o dedo 3 na corda 1, casa 4, o ré, vamos usar também o Mi menor, que é feito dedo 1 na corda 1, casa 2, dedo 2, corda 2, casa 3, é uma escadinha né, e o dedo 3 na corda 3, na corda 3, na corda da casa, mas eu uso esse Mi aqui, esse Mi menor, ao invés desse, porque eu acho que dá um Mi menor, alto, a única diferença é que tem uma pestana, só isso, mas vocês não precisam da corda não, e vamos usar também o acorde de Sol, que é feito aqui, dedo 1, corda 3, casa 2, dedo 2 na mesma casa, corda 1, e o dedo 3 na terceira casa, corda 2, vamos usar também o acorde de Lá maior, que é feito aqui, o dedo 1 na corda 3, na casa 1, e o dedo 2 na corda 4, segunda casa, e o Si menor também, que é feito aqui uma pestana também na segunda casa, e o dedo 3 na corda 4, casa 4, isso, vamos com sequência, a primeira sequência, a primeira sequência é aquela do solinho, aquele sol feito na guitarra ou violão, acho que se for passar aqui no colê, eu vou demorar demais, mas, é, feito aqui, a gente começa aqui um Ré, essa vai ser sequência, acho que quase a música toda, só muda algumas vezes, vamos ter o Mi menor, depois o Lá, o Sol, desculpa, depois o Lá, e o Ré para entrar de novo, aqui é assim, se você quiser preparar, prepara no Lá, aí começa, Bom marinho só se faz, com a tempestade no mar, quem me ensina a velejar, são salvo e turnar, é, lembrando que, do sol colar, a gente não demora tanto, como os outros acorde, você vê, ó, é, a segunda sequência, que já é o refrão, a única diferença que vai ter, vai ter um Mi menor, antes do, tipo, é, no segundo Ré, no caso, que é assim, Você vê que, antes do, eu ir com esse Ré aqui, eu coloquei um Mi menor, que é esse aqui, que eu estou usando esse, é a única diferença, aí vem a parte do buraco escuro, O buraco escuro começa a Si menor, aí a gente vai com o Mi menor, Mi menor, depois a gente vai para o Sol, depois o Lá, e depois o Ré, que fica assim, Buraco escuro, a fé, é isso, você se joga, e deixa com Deus o impossível, de novo, Buraco escuro, a fé, é isso, por aí vai, É, basicamente, a sequência, agora vem aqui na parte, Tudo é difícil, mas é só, até fácil se tornar, Você só vai marcar ou então bater, Boas notícias vão chegar, as mesmas coisas, Se você acredita, Aí vem, coloca um pé, um Ré, Outro pé, o Ré de novo, E vai na fé, já entra no Mi menor, Olha para Deus e sorria, Coloca o medo debaixo do braço, E o Si, E a Mi menor que essa, Mas é isso aí, a música é basicamente isso, Se vocês quiserem pegar a batida que eu faço, Tipo o Ré, Eu passo depois em outro vídeo, Porque se eu vou colocar no mesmo vídeo, vai ficar muito grande, Mas é isso aí, espero ter ajudado vocês, Em breve vou postar mais vídeos, De músicas da Mancera Thaís, quem sabe, É isso aí, espero ter ajudado vocês,